Diz uma lenda árabe que dois amigos viajavam pelo deserto, quando em um determinado ponto da viagem, bastante cansados, um agrediu o outro, o ofendido, sem nada a dizer, pegou seu cajado e escreveu na areia. Hoje, o meu melhor amigo me derrubou no chão. Passado algum tempo, seguiram viagem pelo deserto, até chegar a um oásis. Lá, se banharam à vontade, até que o amigo que havia sido agredido começou a se afogar. O outro nadou até ele e o trouxe até a margem, são e salvo, quando o amigo resgatado pegou seu saibro e escreveu em uma pedra, cercada de vegetação. Hoje, o meu melhor amigo salvou a minha vida. O primeiro perguntou, por que quando você foi agredido, você escreveu seu sentimento na areia e quando foi salvo, escreveu na pedra? O outro respondeu sorrindo. Quando um grande amigo nos ofende, devemos registrar este dano na areia, para que o vento do esquecimento e do perdão se encarreguem de apagá-lo. Mas quando um amigo nos faz algo grandioso, devemos registrar este momento na pedra da memória e do coração, onde vento nenhum do mundo pode apagar. Amigos de verdade não precisam se falar sempre. Não precisam se visitar sempre. Nossos amigos verdadeiros são aqueles que se alegram com as nossas vitórias, são os primeiros a serem solidários em nossos infortúnios. Os livros fazem grandes homens. Os livros fazem homens cultos. O dinheiro faz homens ricos. Mas a humildade faz o grande homem. Tenha um excelente dia, tarde e noite. E aí A E aí E aí